Mas caso te fizeram um convite agora, com um valor bacana... Ah, não, claro que a gente vai dizer não pra dinheiro. Tá, não vai, né? Não, ninguém diz não pra dinheiro. Hoje em dia não dá, ainda mais com uma filha, não tem condição de dizer não pra dinheiro. Dinheiro de forma honesta, que a fazenda é um trabalho honesto, bacana. Mas eu acho, Alívia, muita gente pedindo, muita gente atrás, entendeu? Até quem é rico quer entrar, gente. Eu acho, assim, que a pessoa que tem muito dinheiro, ela não deveria querer entrar ali. Não tá tirando chance de quem precisa, entendeu? Porque as pessoas veem assim, o meio artístico, eu acho que todo mundo tem dinheiro, todo mundo tá... Não, mas amor, quem tá na fazenda não tá bem de grana, você pode ter certeza. O cantor que tá na fazenda, ele não tá fazendo show. Porque, assim, se o cara tá bem... Você acha que o Wesley Safador iria pra fazenda? Não. Num show do cara é 500 mil, ele vai ficar lá três meses pra ganhar quanto? 50 mil? Não vai. Então, assim, o cara que tá ali é porque ele não tá ganhando aqui fora, né? O que o Senhor Cu snippesudo tiveram... Um. 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 Obrigado.